Então vamos lá, eu tenho aqui do Marcos Vinícius, ele perguntou, que é uma pergunta até interessante, quais os cuidados a seguir na primeira partida de um motor retificado por completo, ou só a parte de cima? Nos dois casos, as recomendações são as mesmas? Marcos, muito obrigado aí pela pergunta, vamos lá Maurício, o que você acha? O que você me fala? Marcos, boa noite. Eu acho que sim, tem que ter um cuidado sim, porque muitas das vezes o cara liga a moto, o motor está novinho, o cara fica acelerando, querendo cortar a gira, o cara para com isso, para com isso. Então o ideal é você, o que é? É ligar a motocicleta, esperar o motor aquecer um pouquinho, coisa de 2, 3, 5 minutos, tá? Aí sim, você vai para onde você estiver aí. E tem cara também, o cara já, o motor está novinho ali, o cara chega em casa e tal, deu uma moto, pegou, lavou, vou dar um rolé, já senta o dedo na moto e já sai acelerando, a torta é direita. Não, cara, o motor tem que ter carinho. É, se a gente for ver, no manual do proprietário, não no manual do serviço, aquele manualzinho que a gente recebe quando compra a moto lá e tal, tem lá, né, falando para a gente ligar a moto e deixar ela 2 minutos funcionando. Pois é, eu falo mesmo, geralmente é difícil, é difícil ver pessoas que fazem isso, cara. É, fala que é bobagem, né? Fala que é bobagem, fala que é bobagem. Ah, tudo que é fundido é óleo, tá, não vai travar não, tem óleo, tem gás. Não, não é assim não, cara, não é assim não. Na hora, não, mas aquele aí vai te, né, você vai perdendo o motor com isso. Vai perdendo o motor. É, e aí, ó, vale muito isso, sabe nem quê? O cara vira para você e fala assim, poxa vida, eu troco meu óleo de mil em mil, sempre faço minhas revisões e a minha moto está fumando. Por quê? É isso aí. O cara não deve ter o cuidado de funcionar a motocicleta dele direito, né, dar aquele tempo para o óleo lubrificar todas as peças móveis ali. Sim, sim. Né, para ele sair. O cara, o cara, o cara, o cara compra uma moto nova, chega em casa, coloca a roupinha para sair, Fih, monta na moto e vai embora. Pega a BR, pega a NEL, quem quiser, Fih, está acelerando, não quer nem saber. Ah, está nova mesmo. Cara, não, tem cara, você espera um motor aquecer, né, tempo de frio, principalmente tempo de frio, principalmente tempo de frio, né, liga a moto, cara, vai tomar um cafezinho enquanto a moto está funcionando, né, vai fechar o portão da garagem, vai abrir o portão, deixa a moto funcionando, abre tranquilo, o portão da garagem, põe a moto para fora, empurrando, fecha, tranca, vai embora. E vai acelerando, vai aquele negócio bacana, fluindo, né, fluindo o motor. E o cara parece que está correndo o zon, pô, já engrena a primeira hora, a segunda, é, que isso, para com isso, filho, cacolou, cacolou. Já acorda na correria, né? Que isso, cara, não tem cuidado, dá na moto, seu bem, né, Fabiano, é dinheiro, né, velho? Sim, sim. Não vai ter dó do dinheiro, não vai ter do meu, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, tem que amaciar, tem que ter cuidado, sim.